A Bel Xavier, selecionador nacional dos Mambas, antevê os próximos dias da sua equipa para o apuramento ao Can. O selecionador não tem dúvidas de que a nova geração de futebolistas vai trazer glórias ao país. Identifiquei que os resultados do passado, que eram negativos, que havia condições se organizarmos, estruturarmos e incutirmos um espírito diferente, não tenho dúvidas que podemos ter melhores resultados em termos futuros. Essa é a minha responsabilidade. Para alcançar tal objetivo, o plano do selecionador passa por organizar primeiro a própria seleção nacional, não apenas em termos de treinamento, mas também de informação que englobe todos os jogadores profissionais de futebol do país. Nós temos que criar uma base de dados em relação a todo o país. A minha planificação de aproximar-me a todas as províncias com viagens para ir perceber as estruturas, como funcionam os clubes. Os jogadores que forem formados no espaço de seleção nacional poderão ser mais valias para os próprios clubes e que se nós trabalharmos em conjunto, não tenho dúvidas nenhumas que todos nós saímos a ganhar em termos futuros. Abel Xavier julga também que os clubes jogam um papel importante neste processo. Os clubes hoje têm um problema muito grande, são as condições de trabalho. Há jogadores e clubes que não têm campos próprios, que não têm campos com a superfície própria, que não têm condições de apoiarem os jogadores, nomeadamente socialmente. Os Mambas já se apuraram cinco vezes para o Cannes, mas nunca passaram da primeira fase. Lembre-se que a seleção nacional de futebol irá defrontar o Ruanda no jogo de apuramento ao Cannes 2017, a realizar-se no Gabão.